Carta aos Médiuns Irmão, se a mediunidade faz parte de tua ação, procura nos Evangelhos a senda de redenção. Sei que choras, sei que lutas, sei que padeces, porém, teu serviço na verdade é o santo esforço no bem. Faculdades numerosas não representam a luz, bom médium é todo aquele que anda sempre com Jesus. Humildade, tolerância, amor e compreensão devem ser toda a ciência de tua demonstração. Foge sempre do elogio de espíritos displicentes, do quadro de teus amigos, prefere os mais exigentes. Um médium, por suscetível, pode às vezes se perder. Ser forte, toda opinião tem sua razão de ser. Não ouvides no caminho que acima das devoções deve estar o cumprimento de tuas obrigações. Trabalha, não comercies com as coisas santas de Deus. Teus esforços são sagrados no abrigo e no pão dos teus. Sobre o anseio das pessoas, coloca os princípios santos. Caridade esclarecida evita-nos muitos prantos. Muita gente te procura sob impressões singulares. Não te perturbe o egoísmo dos casos particulares. Na escola da dor terrestre, cada qual tem sua cruz. Deus, não podes modificar a ordenação de Jesus. Não provoques o invisível em qualquer mediunidade. Não se pode prescindir de toda a espontaneidade. Não guardes a pretensão de seres maior que alguém. Deus tem muitos instrumentos no eterno labor do bem. Cada médium tem seu campo determinado de ação. Multiplica os bens divinos guardados na tua mão. Publicidade? Não tenhas desejos e ânsias fatais. A vaidade, por vezes, vem da letra dos jornais. Pensa muito, estuda muito. Qualquer provisão de luz aumenta o valor divino de tua ação com Jesus. Não te entregues no caminho a todo cientificismo. Ciência sem consciência é porta aberta de abismo. Não desdéns o ambiente onde o teu campo produz. Nem a pequena aventura que te impressiona ou seduz. Se fores mistificado, não te esqueças, mesmo aí, que tudo é lição do além, que não se esquece de ti. Ora e vigia e que Deus, das luzes da perfeição, aclare o teu pensamento, conforte o teu coração. Amém.